O Delvando Silva chegou por aqui agora, gente, então, o Gabrielzinho já parou, agora o Delvando Silva, o Rosão aí, vai continuar aí, depois de eu me conviccionado. E aí, oi, oi, oi. Então, pessoal, nós estamos aqui para você aí, a TVWS fazendo a cobertura total, tudo aí no YouTube, vocês vão ver aí. Pessoal, ei, ei, agradecendo a Vaquerima presente aí, obrigado a ter vindo. Valeu aí. É dia 12 de novembro, hein? Valeu, valeu, tchau. Olha lá, sítio do Boa. É 12 ou é 13? É 11 e 12. É isso aí. E aí, o Gabrielzinho parou já, né? É, o Giovanni Silva, daqui a pouquinho depois do Giovanni Silva tem um rique sonado aí, para encerrar. Que sonho foi. E aí, o Luiz Neto de Lavou está aí também.